A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso durante sessão especial homenageou delegadas, investigadoras e escrivãs da Polícia Judiciária Civil do Estado. O objetivo é que seja aprovado o Projeto de Lei 143 de 2018 que institui o dia 12 de maio como o Dia da Mulher Policial Civil. A delegada regional de Nova Mutum recebeu uma moção de congratulação. A mesma falou da importância do reconhecimento. Eles fizeram uma homenagem para todas as policiais civis e dentre as policiais civis eles escolheram oito policiais de cada categoria. Oito delegadas, oito investigadoras e oito escrivãs de polícia. E eu fui uma das homenageadas no dia 14 à noite na Assembleia Legislativa. Escrivã há 14 anos, Maria é servidora na delegacia regional e também foi escolhida para receber a moção. Ela relata que com esta atitude se sente ainda mais motivada para servir com excelência. É uma motivação a mais, ser reconhecida, né? É sinal de que eu fui lembrada, né? Se eu fui lembrada é porque eu penso assim, né? Foi alguma coisa boa que eu consegui contribuir. Me sinto privilegiada com essa homenagem, né? E é isso, depois de tanto tempo na polícia, fazendo meu trabalho, que eu gosto, que eu amo, né? Eu recebi essa homenagem. Hoje, Mato Grosso conta com 1.310 mulheres policiais. Entre essas, algumas foram escolhidas como referência. É o que explica a delegada. Foram escolhidas as servidoras como referência, até mesmo para representar as demais servidoras das categorias. E, de fato, Nova Mutum foi a única regional que teve duas servidoras de categorias diferentes que foram escolhidas para serem homenageadas. E aí Obrigado.